Por falar em trânsito, a gente fala agora sobre a BR-262. O consórcio EI Brasil, que assumiu recentemente a concessão de 412 quilômetros de três rodovias aqui na região da Costa Leste e Mato Grosso do Sul, que já estão pedagiadas, inclusive já estão com pedágios instalados, funcionando, pode assumir também a operação e administração da BR-262 no trecho de Três Lagoas a Terenos. A empresa já iniciou estudos e prevê a instalação de seis praças de pedágios ao longo da BR-262, antes mesmo da abertura de licitação. No entanto, o consórcio já mostrou interesse em assumir a concessão de mais uma rodovia em Mato Grosso do Sul. Para a concessão, o governo do estado terá que conseguir a autorização da União para administrar esse trecho da rodovia. A solicitação já foi feita, mas ainda não houve definição. Para o engenheiro do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, em Três Lagoas, Milton Rocha Marinho, a concessão da BR-262 pode prejudicar o projeto de duplicação da rodovia, que já está bem adiantado no governo federal, que já elaborou o edital para a contratação de empresa que fará o pré-projeto visando duplicar a via. O Ministério dos Transportes autorizou em janeiro deste ano o DENIT publicar o edital para contratar a empresa que fará todo o levantamento necessário, incluindo custos para a duplicação da rodovia do trecho do quilômetro 17 ao 498. Olha, pelo lado do governo federal, nós recebemos, a nossa superintendência recebeu a delegação de competência e a ordem de, imediatamente, tratar dos estudos de duplicação. Esses estudos tratam de Três Lagoas, do quilômetro 17, que é o contorno rodoviário, até Terenos, ou seja, até depois de Campo Grande, para a duplicação, ou seja, criar o anteprojeto para a contratação das obras de duplicação. No entanto, antes disso, o que a gente está trabalhando, eu particularmente, junto à superintendência, porque as obras de duplicação, elas levam um bom tempo, né? Então, como a gente tem uma urgência de melhorar a trafegabilidade, uma urgência de melhorar o nível de serviço, estão trabalhando, talvez, de fazer uma contratação de melhoramentos, que seria inserir mais terceiras faixas, né? Uma quantidade bem grande para trabalhar esse tráfego durante a construção da segunda pista. Esse é o que está realmente correndo oficialmente. De acordo com o engenheiro do DENIT, esse modelo de concessão adotado pelo governo do estado não prevê a duplicação de rodovias, apenas as melhorias. E ele entende que, para a BR-262, o ideal é a duplicação da rodovia. Esse modelo, ele não duplica rodovia, né? Esse modelo, eles pegam, fazem um plano de hospedagem, vai fazer melhoramentos, né? Eu, particularmente, sem ser aqui falando de DENIT, eu, particularmente, como conhecedor desse tipo de programa, ele não duplica, até porque ele não tem retorno para receber o dinheiro que vai bancar uma duplicação. Mas ele vai fazer a manutenção, ele vai fazer, de repente, vai criar a terceira faixa, vai fazer aquilo que o DENIT tem que fazer diante dos recursos, diante do que o usuário já paga de imposto para recebê-lo. Então, de repente, é como diz, um tipo de concessão desse, ele pode impedir esse investimento grande, que seria a duplicação. O governo federal, fazendo a duplicação, ele está fazendo um investimento que ele sabe que não tem um retorno, porque o volume de tráfego hoje, ele não compete para cobrir esse investimento. No entanto, tem uma prestação de serviço, diferentemente do setor privado. O setor privado só vai trabalhar se ele tiver retorno. E para ele ter retorno, não tem esse volume de tráfego para ele receber esse dinheiro de volta. Para o engenheiro do DENIT, o ideal é que a BR-262 seja duplicada e não receba apenas melhorias. Por esse motivo, é contrário ao modelo de concessão que o governo do estado vem adotando em Mato Grosso do Sul. Para a manutenção e para os pequenos restaurações, aquilo que está no escupo do contrato desse modelo de concessão, que eu não digo que seja ruim, é bom, mas de repente o governo federal, com o poder de investimento maior, dá o serviço. Na verdade, a gente está comprando o serviço. A comprar um serviço que você já paga imposto para receber. Para você fazer uma concessão e você não duplicar a rodovia, eu não sei qual a importância disso. Mas a gente tem que também pensar no que vai acontecer durante esse ano, se vai fazer essa concessão, se não vai, para que o projeto do DENIT ande ou não. Pode ser que impeça tudo e pare a parte do DENIT e continue a parte do governo do estado. Para Marinho, o governo federal tem investido em infraestrutura e acredita que a duplicação da BR-262 será prioridade para a União. Eu acredito que hoje o governo, como está trabalhando bastante no desenvolvimento de infraestrutura e transporte, hoje a gente tem um apelo muito grande para as ferrovias, para as hidrovias. A gente precisa, o país precisa se desenvolver, só que são projetos a longo prazo. E a gente, para o crescimento do país, é preciso investir nas rodovias, porque é elas que estão aí para ser utilizadas. Então, eu acredito que não vai haver restrição de recursos para o empreendimento desse tamanho. A gente tem a rota bioceânica, que está em grande vapor também de trabalho, ou seja, o estado do Mato Grosso do Sul precisa desses investimentos. Diante disso, eu acredito que não falte recursos.